O viaduto Pompeia, no Tatuquara, estava uma verdadeira ruína. Foi feito em 2015, mas não pôde funcionar porque o prefeito da época não construiu as alças de acesso. O Greca viu isso e falou, não sabe fazer, deixa que eu faço. E foi o que aconteceu. Com o Greca Prefeito, o que era ruína virou um viaduto de verdade. As ruas de acesso foram alargadas e asfaltadas. Famílias que viviam em risco à beira da BR ganharam casas novas. Sabe o que isso significa? Respeito e compromisso. O Greca sabe fazer. E vai fazer ainda mais por Curitiba. Curitiba fica com Greca. Com Greca 25